Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui com o Carlos, gerente de produtos da Jive. Boa! E vai falar um pouco, meu gente, sobre o Sand. Vamos lá, gente, tudo bem, Gabi? Tudo bom. Tudo bem, Lopes, tranquilo? Gente, a gente vai falar um pouquinho aqui do empreendimento, tá? Do Sand. A gente está aqui com um prédio aqui atrás. Na verdade, são duas torres, o bloco A e o bloco B. Bloco A com 21 pavimentos, bloco B com 14 pavimentos. Enfim, é um empreendimento que vai ficar pronto em breve. É um empreendimento retrofit, é um prédio de 1940, que vai ficar pronto em setembro desse ano. Galera, vamos vender o Sand. Vambora! Vamos conhecer, vamos com a gente! Então, Carlos, você estava contando para mim que esse prédio é de 1940, né? Exatamente. Conta o ponto da... É, a história é interessante. É um prédio de 1940, que a gente está retrofitando o prédio. Então, a gente está reformando, a gente está aproveitando só a casca dele. Sim. E, na verdade, a gente está mesclando ele, essa época de 1940, com a modernidade também. Então, assim... Para manter a história do Sand. Exatamente. Então, vai ficar assim. Ele vai ficar muito bacana, bem bonito. A gente vai conseguir entender. A gente vai dar uma volta aí para a gente poder conhecer algumas coisas. Vai ver o decorado. E o prédio realmente vai ficar muito bonito. Acho que vai ser o prédio mais bonito aí do centro do Rio. Ai, que bom! Fala um pouco, então, desse decorado, que está muito bonito. Não, o decorado está espetacular. Esse decorado é um apartamento, é um estúdio de 42 metros quadrados, né? Aqui, a gente tem estúdio, na verdade, de 28 até 68 metros. Isso aqui é várias opções. Várias opções. A gente tem a opção menor, a gente tem a opção um pouco maior. E, na verdade, esse estúdio é um estúdio mediano, mais 42 metros quadrados. Você vê que ele está bem clean, bem bacana, está bonito, entendeu, Gabi? Então, assim, é um produto que você tem para vários tipos aí de planta, bem maleável. E, só para você ter ideia, a gente tem um estúdio aí de 30 metros, em média, que é um estúdio bem interessante, que a gente tem vendido muito, principalmente, para aquele cliente solteiro e tudo mais. E tem a planta de 68, que tem até a possibilidade do cliente fazer um apartamento de dois quartos. Porque tem dois banheiros, a cozinha é separada, então ele é bem interessante, Gabi. Bom, então, fora a localização, que é muito privilegiada, o que mais tem de lazer por aqui? É, Gabi, a gente falando de localização, assim, a localização aqui, eu não conheço empreendimento melhor do que esse em termos de localização. Você está a 100 metros do metrô da Carioca, você desce aqui a rua, você está no Aterro do Flamengo, você tem uma série de coisas, você desce para a direita ali, você está na Lapa, então você... Pode até ter bicicleta, né? Sim, a gente tem um bicicletário aqui no subsolo, que é bem grande, bem amplo, e então você consegue fazer tudo de bicicleta, você tem o Santos Dumont, que é aqui do lado, há cinco minutos, então, assim, aqui é um ponto central, você está perto da Zona Sul, você vai, cara, cliente que quer passar uma diária aqui, o cara quer ir no Maracanã, o cara consegue ir no Maracanã, que o metrô, o cara solta na boca do Maracanã, lá para a noite, então, assim, é um lugar muito central, Zona Sul, o cara está muito perto, então, localização, eu acho que a localização é top aqui, não tem igual. Agora, com relação ao lazer, eu acho interessante, a gente tem vários itens de lazer e vários serviços, então, por exemplo, a gente vai ter serviço de lavanderia aqui, a gente vai ter serviço no subsolo, de barraca de praia e cadeira de praia, para o cliente que quer ir para a praia, é um negócio bacana, interessante, a gente vai ter biblioteca compartilhada, área de games, área de jogos para adulto, né? E o rooftop também, né? É, área gourmet, e no décimo quarto andar do bloco B, a gente vai ter um rooftop, que vai ser muito bacana, no rooftop a gente vai ter um palco, com uma área de cinema maravilhosa, vai ter um espelho d'água, em conjunto, a gente vai ter uma área gourmet, que vai poder dar esse apoio para toda a parte do rooftop, né? E vai ter uma série de cadeiras e mesas ali, para poder acompanhar o show, assim, vai ser uma área espetacular. E a gente conseguiu fazer no prédio alguns, uma passarela entre um bloco e outro, onde você vai ter no nono andar, por exemplo, você vai ter uma área de café, vai ter aquelas máquinas, machines, se você quiser comprar um sorvete, uma Coca-Cola, uma cerveja, então, assim... Pode trabalhar tranquilamente. O cara pode, aqui vai ser um empreendimento extremamente residencial, né? Mas o cara consegue trabalhar daqui sem problema, e uma outra coisa também, vai ter uma área embaixo, que é no segundo pavimento, que é uma área, é um espaço de trabalho, né? Uma televisão, ele pode... É, um coworker, ele vai conseguir trabalhar de lá tranquilamente, cabelo. Então, assim... Perfeito. Tem tudo, tem tudo. Então, tudo que o cliente precisa, a gente vai ter aqui no SEND, entendeu? Ah, muito bom. Então, agora as pessoas têm que conhecer. É, conhecer... Primeiro, tem que conhecer esse decorado também, que tá muito bonito. É, o decorado, eu acho que ele tá bem bacana, tá clean, como eu te falei, é um decorado aí de 42 metros quadrados. Bem funcionado também. E uma coisa importante, o que a gente fez? A gente fez um apartamento modelo, Gabi, de como a gente vai entregar o acabamento pro cliente. Então, o cara vem no decorado, olha o decorado, consegue ter ideia de planta, consegue ter ideia do que cabe dentro do apartamento, e ele consegue ir no modelo e consegue ver qual é o acabamento real que a gente vai entregar. Então, isso é interessante. Sim, muito bom. É bem legal, né? Então, galera, acho que é isso. Vamos vir comprar o SEND aí e pode vir que a gente tá esperando vocês. Com certeza. Vamos lá, Gabi. Vamos, vamos, a gente, eu acho importante a gente falar aí, vamos pedir pra galera aí da Lopes e a galera toda que tá assistindo. Isso. Compartilhar, né, Gabi? Curtir, compartilhar. Curtir, compartilhar. Tá. E não esquecer de tocar aquele sininho lá no YouTube, que é importante pra galera, né? Vamos, vamos, vamos manter, gente. Vamos, vamos fazer. Valeu, tchau, tchau. Valeu.